Já que estamos falando sobre projetos e leis, o governador do Piauí, Rafael Fontelli, sancionou a lei que institui a política estadual de transparência na venda de combustíveis. A nova legislação obriga agora a divulgação clara e detalhada das informações sobre os preços e a composição dos combustíveis aos consumidores finais. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com a nossa repórter Natália Carvalho. A quem andou boa noite, desejo boa semana. Natália Carvalho, essa lei já está em vigor? Olá, Beatriz. Boa noite para você. Excelente semana. Nossa audiência do Conversa Franca está sim, viu? Desde o dia 18 desse mês, está valendo aí para todo o território piauiense. E se aplica a venda de gasolina, álcool e óleo diesel. Só um dado complementar, o Piauí tem cerca de 1.200 postos de combustíveis espalhados em 200 municípios. E essa lei visa dar mais transparência à composição dos combustíveis para que o consumidor escolha no momento de abastecer o seu veículo, faça essa escolha baseada na composição e, claro, tabelinha de valores adicionado a isso. O deputado Francisco Lima é o autor do projeto lá na Assembleia, que já está passando a valer agora com força de lei. Está aqui ao meu lado para a gente conversar um pouquinho mais. Deputado, de onde surgiu essa necessidade dessa lei? Os postos de combustíveis do Piauí necessitavam dessa transparência? Pois é, boa noite Beatriz, boa noite Natália. Bom, primeiro é uma forma de dar transparência para que o consumidor possa decidir o que ele está comprando e se atende às suas necessidades. Se está pagando um preço justo, com o advento das misturas aos combustíveis, da formulação ou da importação de combustível, é importante que se a gasolina é aditivada, qual é o aditivo utilizado, se tem álcool, se não tem, se tem solvente, se não tem, e qual é a composição e o custo básico equivalente. Então, a ideia é exatamente essa, é proteger o consumidor para que ele tenha condições de decidir de forma consciente qual o melhor produto e qual o melhor preço que ele vai pagar. Então, é essa a intenção do projeto. Então, foi aprovado pela Assembleia e agora, na semana passada, é sancionada pelo governador Rafael. Quais são as normas? O que os postos devem fazer a partir de agora? Não, eles vão ter que expor, ao lado dos pontos de abastecimento, qual é exatamente a composição daquele combustível ali, se é gasolina, se é álcool, se é óleo diesel. A origem tem que estar ali, o preço e o preço equivalente, comparado, por exemplo, com a gasolina refinada. Então, a obrigação dos postos de combustível é exatamente das informações, é subsidiar para que o consumidor tome a decisão qual é o melhor tipo de combustível em que ele vai abatizar e qual é o preço mais justo a ser pago por aquele combustível. Deputado, em caso de não cumprimento, quais são as penalidades e quem que deve fiscalizar esses postos? Aí, os órgãos de fiscalização, desde a ANP até o Instituto de Metrologia do Piauí, ou também os organismos que cuidam da defesa do consumidor, poderão autuar esses postos que não estiverem cumprindo essa legislação que foi aprovada aqui no Estado do Piauí. Perfeito. Então, obrigada pelas informações. É uma lei importante, né? A gente sabe que hoje em dia existe uma variedade de combustíveis dentro da própria gasolina mesmo e cabe ao consumidor decidir qual produto levar, o que ele vai querer colocar ali na hora de abastecer o carro. O que você achou dessa lei agora, hein, Bia? Natália Carvalho é uma lei que vem a somar, né? Dentre as medidas de fiscalização que já existem, boa noite também ao deputado pela prestatividade. Inclusive, ele estava comentando, hoje eu estava ouvindo a rádio e eu vi algumas pessoas, alguns ouvintes ligando para essa rádio e reclamando exatamente da necessidade de mais fiscalização, de mais rigor na legislação, principalmente em relação à gasolina que vem adulterada em muitos postos. A gente, com muita frequência, mostra aqui no Conversa Franca as ações que são realizadas pelo PROCON no Piauí. Então, é um instrumento a mais que vem até para respaldar a ação desses órgãos fiscalizadores. Natália, a gente espera que funcione também na prática. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Obrigado.